Jornal da Manhã. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política. Hoje iniciando a nossa série de mencionados na nossa última pesquisa mais recente data tempo para a disputa da Prefeitura de Belo Horizonte em dois mil e vinte e quatro a nossa conversa com ex-deputado estadual presidente do PSDB de Belo Horizonte João Leite. Muito obrigado, prazer tê-lo mais uma vez aqui conosco na bancada da FM o tempo, João. Muito obrigado, prazer é meu de estar aqui e especialmente pelo trabalho que vocês vêm realizando, levantando as questões eh especialmente de Belo Horizonte, da região metropolitana, isso é muito importante, né? Essa informação eh a pesquisa recente feita eh por vocês eh traz um um retrato, né? Da nossa da nossa cidade e vocês cumprem um papel importante pra Belo Horizonte, eu tô muito satisfeito com o trabalho de vocês. Prazer ter o senhor aqui mais uma vez, né? E o espaço tá sempre aberto pro senhor. João, nós vamos começar falando dessa pesquisa data tempo então, nós começamos a a divulgação dela ontem, né? Lembrando também aos nossos ouvintes, ontem a gente trazia aqui a aquela intenção de votos, ainda que distante o pleito de dois mil e vinte e quatro, acho que é sempre bom a gente reforçar isso aqui na nossa entrevista, mas já começa a ter aí um indício daquilo que o Belo Horizonte quer e precisa pesquisa pra cidade. Eh o senhor viu a pesquisa de ontem, o nome do senhor aparece tanto na espontânea quanto na pesquisa eh estimulada, como que o senhor avalia o cenário atual hoje pro pleito do ano que vem? Bom, Thalita, eu eu vi com com muito cuidado a pesquisa que foi feita e e também o pensamento daqueles que foram entrevistados e algumas coisas me chamam atenção, especialmente a questão da uma trajetória e ontem no partido nós tivemos oportunidade de ter filiação, nós teremos uma chapa pra pra Câmara Municipal que é fundamental esse trabalho que vocês realizam pesquisando, debatendo com com atores da vida de Belo Horizonte é fundamental, mas especialmente nós queremos ter um uma representação na Câmara Municipal de Belo Horizonte que realize isso permanentemente essa discussão com Belo Horizonte que vocês fazem com tanta competência. Eh nós ficamos felizes PSDB ontem na avaliação que nós fizemos porque algo que tá muito claro na pesquisa feita por vocês é trajetória e se tem um um legado importante na cidade de Belo Horizonte é do PSDB não só Belo Horizonte mas a própria região metropolitana eh nós tivemos grandes mudanças em Belo Horizonte a partir de Pimenta da Veiga como prefeito Eduardo Azeredo eh nós tivemos a proteção da Praça da Liberdade que é um ponto importante pro Belo Horizontino eh mudamos a feira que ficava na Praça da Liberdade para Avenida Afonso Pena depois eh o próprio saneamento do Vale do Arrudas com Eduardo Azeredo como governador e com Aécio a Linha Verde o Boulevard Arrudas eh nós nós tivemos a quadruplicação da Avenida Antônio Carlos então o PSDB veio investindo em Belo Horizonte e isso que nós reconhecemos ontem na pesquisa realizada por vocês nós temos um legado nessa cidade e nós eh queremos em todo momento discutir então pra nós é fundamental uma Câmara Municipal que discuta um contato permanente com essas bases e que a imprensa hoje e e o tempo e a super representa tão bem essa discussão levantando esses dados de Belo Horizonte então o PSDB eh nesse momento está construindo já a as 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 bases para Belo Horizonte discussão à frente mas nós vemos como vocês sentiram na pesquisa também a questão da mobilidade em Belo Horizonte nós eu vim eh da região sul de Belo Horizonte pra cá e sentindo a dificuldade da trabalhadora e do trabalhador de Belo Horizonte ônibus super lotados o trânsito totalmente parado na via expressa e na Avenida Amazonas isso que o Belo Horizonte tindo e que vocês eh viram aí nas pesquisas conversando com as pessoas a mobilidade de Belo Horizonte tem que mudar o PSDB então com essa história longa em Belo Horizonte ele apresenta um quadro de de técnicos muito muito bons e que podem nos ajudar neste momento a preparar um grande plano de governo enfrentando esses desafios que vocês reconheceram ao conversar com os Belo Horizontinos nessa primeira pesquisa deputado o senhor está é o mais bem colocado entre aqueles que não estão com o mandato eletivo no nosso levantamento é o recall de João Leite é um recall de PSDB é um recall das duas coisas juntas qual é a avaliação que o senhor faz a respeito desse posicionamento? Eu creio que é um um recall do PSDB o PSDB nunca abandonou Belo Horizonte nós infelizmente vimos vários governos tanto governo em nível estadual quanto governo em nível federal que não olhou pra Belo Horizonte né? Nós vocês imaginem que nós temos nas seis grandes capitais do Brasil só Belo Horizonte não tem trem metropolitano nós tivemos a nossa história talita você é muito jovem né? E o Guilherme também mas eu vou contar da minha infância eu pegava um trem na parada da Vila Oeste ele era um trem elétrico ele passava por contagem por Betim o trem elétrico e até Divinópolis nós perdemos tudo isso foi tirado do Belo Horizontino daquele que vive na região metropolitana de Belo Horizonte a possibilidade de andar de trem né? Desse transporte de passageiros você imagina você tem um pela manhã você tem eh nós temos aí por exemplo vinte vagões puxados por uma locomotiva que não precisa ser a diesel pode ser a bateria energia solar então nós estamos falando dessa cidade que nós já estamos vendo uma cidade totalmente poluída por causa da emissão não é? No ar da nossa cidade agora nós poderíamos imagine eu tô falando da minha infância são mais de cinquenta anos atrás nós tínhamos trem elétrico na região metropolitana de Belo Horizonte nós tínhamos ligação de Belo Horizonte com Sabará General Carneiro Honório Bicalho e Nova Lima Raposo Riacima nós tínhamos ligação de trem com Barreiro até Brumadinho nós perdemos tudo isso tínhamos até Vespasiano, Pedro Leopoldo e todos chegavam em Belo Horizonte hoje o que que nós vemos e vocês constataram as nossas principais vias de acesso ao trabalho pro trabalhador e pra trabalhadora totalmente engarrafada ninguém consegue se mover dentro de Belo Horizonte eh algumas pessoas disseram ah mas vai custar caro eu falei mas não custou meio bilhão agora pros ônibus continuar a rodar pra levar o trabalhador e a trabalhadora quanto é que vai custar pra gente colocar essas linhas novamente colocar um trem de passageiros nós temos um levantamento eu era ainda presidente da comissão de ferrovias da Assembleia nós tivemos em dois mil e dezoito um milhão de passageiros transportados pelo trem da Vale de Belo Horizonte a Vitória um milhão de passageiros quantos acidentes? Zero quantas mortes? Zero aí nós levantamos um milhão de pessoas que passaram pela três oito um dois meia dois paralelo a ferrovia noventa e oito mortes vinte e quatro milhões de custos pro sistema um de saúde sem contar helicóptero dos bombeiros pra desencarcerar pessoas sem contar o Rabecão pra buscar nós tivemos um ônibus que caiu eh em João Molevado de uma ponte morreram dezenove pessoas dezesseis estavam encarceradas tiveram que ser desencarceradas e trazidas para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte qual que é o custo das rodovias qual que é o custo não é do transporte de passageiros por ônibus não é para o nosso a nossa Belo Horizonte o nosso estado nós temos vinte e cinco por cento da malha rodoviária federal contagem Betim atravessado por rodovias federais e nós abandonamos a a no eh Mineiro não perde o trem nós estamos perdendo nós tivemos três renovação de concessão de ferrovias imagine uma das renovações vai ter um trem que ela vai construir de São Paulo até Campinas outro de São Paulo até Santos vai ser construído e nós estamos parados no tempo e o tempo traz aqui traz aqui que o Belo Horizonte está reclamando e a região metropolitana vai reclamar também que é a imobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte Belo Horizonte foi esquecido então quando você me pergunta Guilherme é recall do João Leite não é do PSDB são técnicos competentes e que construíram imaginem o circuito cultural da Praça da Liberdade eu levo minhas netas naquilo que foi construído né a preservação do Palácio da Liberdade né um museu ali colocado pra todos nós é a nossa cultura Belo Horizonte não é uma cidade histórica mas Belo Horizonte tem os seus sítios históricos quais são eles? Praça da Liberdade, estação ferroviária, a praça da estação é um sítio histórico, cultural de Belo Horizonte. Então é o PSDB, Guilherme. O problema está na ausência de quem sentado na cadeira de prefeito desde que o PSDB saiu dela, não teve politicamente condições, vontade política, apoio do governo federal, porque é que o PSDB inclusive não voltou cabeça de chapa numa eleição até agora com todo esse recall mencionado por você João? Olha eh o PSDB ele governou Minas Gerais com com Eduardo Azeredo, com Aécio Neves e Anastasia. Nós ficamos muito tempo eh a frente do do governo de Minas e e o que nós vemos quando lemos aqui a pesquisa nós vamos aqui descobrir que o PSDB tava certo nas propostas que fez eu me lembro quando Eduardo Azeredo era governador e ele propôs a divisão do ICMS a chamada lei Robin Hood foi um uma gritaria geral, né? Mas era um era um pensamento do PSDB, né? Pimenta da Veiga falava das cidades diques. O que que são as cidades diques? Você investe na cidade eh menor, média e você impede que se êxodo pra Belo Horizonte, pra região metropolitana, pra São Paulo, né? Então, esse era um dentro de um grande planejamento. Gente, se nós olharmos a nossa história mais recente, nós vamos ver, por exemplo, quais são os projetos estruturantes do nosso país. Eu falo, a Constituição de oitenta e oito. PSDB votando favoravelmente. Plano Real com Fernando Henrique Cardoso, com grande apoio de Itamar Franco, PSDB a frente disso tudo. Lei de responsabilidade fiscal que hoje querem jogar fora. Pode gastar mais do que arrecada, né? Quem é que tá autorizando a fazer isso? PSDB criou. Criou, por exemplo, algo que nós temos aqui que vocês são avançadíssimos, que a tecnologia, né? Quando privatizou a telefonia, eu lembro, né? Minha esposa, ela eh pagava por mês cartão de telefone fixo, era um dinheirão e ela guardava aquilo todo mês. Hoje todas as pessoas tem um celular, não é? O o o Brasil, vários partidos foram totalmente contra, mas olha o avanço que o Brasil eh conseguiu. Então, eh nós vivemos o PSDB, ele foi atacado duramente em todos os momentos, né? Fora FHC, eh porque vai privatizar a telefonia, porque vai conceder estradas, né? Nós vivemos isso. Uma campanha assim pesada tentar eh acabar até com com o nosso símbolo que é o Tucano, né? Que é uma ave linda. Que foi adotada agora outra vez, né? Adotada outra vez, porque tem que ser mesmo, né? Mostra assim a brasilidade mesmo, o Tucano, até isso, ah, porque Tucano vou abaixo, porque Tucano não sei o que. Então, foi isso que o PSDB sofreu, os líderes do PSDB sofreram historicamente nesse tempo, Thalita. Deputado, a gente viu uma disputa, uma disputa histórica e eu fiz essa pergunta ao deputado, a S Neves, que esteve com a gente recentemente, ex-governador de Minas Gerais, aqui também no Café com Política, citou o nome do senhor, inclusive, acredito que o senhor tenha visto a entrevista, eh, mas eu fiz essa pergunta a ele sobre aquela disputa, ah, de antigamente entre o PSDB e o PT. E hoje, na política atual, o que a gente enxerga é que o PL tomou esse lugar do PSDB, né? Que ocupa esse espaço pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, quando, ah, estava aí à frente do partido e enfim, eh, o PL hoje ocupa esse espaço da extrema direita no Brasil. Isso de alguma forma ajudou com que o PSDB pudesse tentar retomar esse lugar de protagonismo nas grandes cidades, como é o caso de Belo Horizonte, por exemplo? Olha, Talenta, nós vivemos, né, Guilherme, nós vivemos um momento no nosso país do extremismo, né? Nós temos gente pra lá, gente pra cá, uma dificuldade muito grande e o PSDB nunca vai ser um um extremo, né? O PSDB vai ser sempre eh esse partido da eh de reunir, de conversar eh não impede quem esteja ocupando um cargo no governo federal ou do estado, mas o PSDB sempre conversará com essas pessoas. É claro que nós não vamos ser, não vamos aceitar eh desvios, essas coisas nós não aceitaremos. Então, eh nesse momento nós nós temos um um espaço que tá aberto na política brasileira, na política mineira eh Belo Horizonte tá aberto eh como que o PSDB conseguiu construir tantas coisas boas em Belo Horizonte, eu não me esqueço do final do governo do Pimenta da Veiga, do Eduardo Azeredo, que Belo Horizonte tinha quase duzentas escolas, muitas construídas pelo PSDB, a maioria delas, depois praticamente nós não tivemos mais construção de escolas em Belo Horizonte. Então, nós vamos buscar sempre o entendimento, havia um grande desafio que era a duplicação da Fernão Dias pra São Paulo. Naquele tempo o PSDB conversou com Itamar, depois Fernando Henrique entrou, completou talvez a a grande obra tão esperada por todos nós. Então, esse momento do PSDB é um momento de chamamento da população mesmo, pra presença dos técnicos, eh pra presença de uma voz que fale a linguagem de Minas Gerais. Nós não tivemos historicamente um algo tão extremo como nós estamos vivendo em Minas Gerais, porque o mineiro sempre foi de prosear mesmo, de conversar, de bater papo e lamentavelmente hoje nós estamos vendo e e quem vai perder nessa guerra é a população de Belo Horizonte, eh porque nós estamos vendo esses extremos. Eu queria entender a partir das suas palavras, deputado, o quanto delas tem de possibilidades de alianças ou mais do que isso, onde o PSDB não entraria numa composição de alianças em Belo Horizonte, considerando todas as nuances municipais, diferentes das nacionais, às vezes das estaduais, ou seja, o PSDB não fará aliança, por exemplo, com o PL de Jair Bolsonaro, é uma decisão que só tem como um pré-candidato, não fará alianças com o PT, qual é o limite que João Leite coloca pra estabelecer o que pode ser o campo de forças em torno do seu nome? Uhum. Guilherme, essa é uma coisa que historicamente dentro do PSDB, uma pessoa não vai decidir, né? O PSDB, ele, como está acontecendo agora, nós estamos sentados no partido e chamando os nossos técnicos, vamos discutir fortemente a questão da mobilidade em Belo Horizonte, nós queremos, eu pelo menos vou defender dentro do PSDB, todo momento, e creio que outros técnicos do PSDB vão defender também, que tenhamos ferrovia, que tenhamos trem, o o contrato das empresas que passam por Belo Horizonte, tá lá claro, a obrigação de abrir janelas pra trem de passageiros, então a linha que passa por Belo Horizonte, passa por Contagem, passa por Betim, ela tem por contrato, obrigação de liberar, por exemplo, de cinco e meia, oito e meia da manhã, um trem de passageiros, saindo de Betim ou de mais longe até o centro de Belo Horizonte, depois nós queremos a mesma coisa pra Brumadinho, amanhã a Assembleia realiza uma audiência solicitada pela deputada Ione Pinheiro, pra discutir um trem de passageiros pra Brumadinho, ah, mas vai ter o metrô até o barreiro, ótimo, que tem o metrô até o barreiro, mas o barreiro não chega ao fim não, de quem trabalha em Belo Horizonte, quem tem as suas coisas em Belo Horizonte. Então, esse é um tema que tá na mesa do PSDB hoje, os técnicos vão tá discutindo, eu tô participando pra discutir e outras questões fundamentais, por exemplo, segurança pública, isso é fundamental, não é? Uma prefeitura tem que tá envolvida na segurança pública, tem que tá envolvida na discussão com a polícia militar, com a polícia civil, né? Então, nós pegamos aqui a região de Betim e Contagem, duas rodovias federais, uma rodovia estadual, a zero cinquenta, que liga eh Betim e Contagem com Ribeirão Preto, onde nós temos a Rota Caipira, de tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas. Então, um o município tem que se envolver nessa discussão, como que se desenvolve? Eu me lembro quando eu fui secretário de Estado de Desenvolvimento Social, nós iluminamos mil campos de futebol amador em Minas Gerais, na região metropolitana, foram mais de cem, são, são seis mil metros quadrados, Thalita, totalmente escuros à noite, as mulheres, as jovens que voltam da escola estavam totalmente eh eh em em seguras pra passar por esse lugar, desova, uso de droga nesses lugares, iluminou a Polícia Militar fez um levantamento setenta e cinco por cento menos ocorrência criminal, não dá pra gente, nós vamos discutir isso também, não dá pra termos, quanto que é? Dez mil pessoas, quatorze mil pessoas morando nas ruas de Belo Horizonte? Por que que a pessoa não mora em casa? Porque não aceita a disciplina da casa, não pode usar droga, né? Não pode brigar, tem uma hora de dormir, aí a pessoa quer viver nas ruas de Belo Horizonte e das nossas cidades, vamos fazer uma discussão séria sobre essa questão e buscar soluções pra Belo Horizonte. Tá ligado a segurança pública, por quê? Noventa por cento dos crimes em Belo Horizonte é entre a população de rua, estilete, faca, se matam nas ruas de Belo Horizonte, esse é o grande problema. Então, nós vamos construir isso a partir de uma proposta do PSDB e aí, aqueles, não é, que que querem enfrentar essa questão, ela de de organizar Belo Horizonte, eu fui muito influenciado por Nova York. Eu trouxe, inclusive, quando era presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, o chefe da polícia de Nova York, que todo mundo chama de tolerância zero, mas não tem nada a ver com tolerância zero, tem a ver com uma cidade organizada, inclusive eles chamavam de a teoria da janela quebrada, cê deixou a sua janela quebrada, amanhã a porta tá quebrada, o portão e tem gente morando dentro da sua casa. Então, uma cidade abandonada pode tudo nessa cidade, não é? Era uso de drogas no metrô, então, a presença, a presença estatal, a presença da Prefeitura de Nova York, que mudou isso, que agora, infelizmente, tá voltando tudo, né? Nós estamos conversando com o ex- deputado estadual João Leite do PSDB, que é pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte. No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. Aquele momento que o conhece bem, deputado, perguntas rápidas, respostas na mesma proporção, combinados? Então, vamos a elas. A prioridade ou a maior necessidade de Belo Horizonte hoje? As pessoas de Belo Horizonte. Se eleito, a sua relação com o governo federal será? De diálogo. O seu principal concorrente na disputa pra dois mil e vinte e quatro. Eu creio que é um momento de extremos. João Leite, presidente do PSDB de Belo Horizonte, mencionado na nossa pesquisa data tempo nessa rodada de dois mil e vinte e quatro e certamente estará em outros momentos aqui conosco pra conversar na FM o tempo. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Guilherme, um prazer revê-lo, Thalita também, com todas as os trabalhos dela, né? Com as crianças e Deus abençoe sua vida e seus filhos, viu? Amém. E volte aqui, nós vamos falar muito com o senhor ainda nessa caminhada pra dois mil e vinte e quatro com todos aqueles que são possíveis pré-candidatos, né João? A gente tá explicando pros nossos ouvintes aqui que ainda de acordo com a lei eleitoral, a gente não pode chamar nem de pré-candidato e nem de candidato a prefeito ainda ou a prefeitura. Por isso, então, a gente coloca como possíveis pré-candidatos todos aqueles que foram citados nessa pesquisa data tempo, de forma espontânea ou de forma estimulada. Então, a partir de hoje, inaugurando aqui com o ex-deputado João Leite, a gente vai começar a ouvir todos aqueles que foram citados em algum momento da pesquisa data tempo e a gente espera o senhor aqui mais vezes. PSDB está à disposição. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. . . . Obrigado.